Não se iluda, você vai se entregar emocionalmente, vai se desdobrar pelo outro e mesmo assim ele vai achar que não foi o suficiente. E é possível que você também, em algum momento da sua vida, faça o mesmo com alguém. A imaturidade emocional que nos faz depositar sobre os outros, os fardos de nossas carências têm crescido cada vez mais entre nós. É impressionante o despreparo humano nos dias de hoje. Nós temos o triste hábito de esperar do outro o que a ele não cabe nos oferecer. E não é sem motivo que boa parte dos relacionamentos que conhecemos são regulados por cobranças indevidas, excessivas, desconfianças, invasões ou absoluto descompromisso. Nós não podemos mudar o outro, mas podemos alterar em nós o que consideramos descabido e sem propósito. Não se culpe por não ser capaz de preencher no outro o que somente ele pode preencher. Ame, cuide, seja responsável, mas não permita que o outro lhe pese além do que é justo. Tampouco espere que os outros lhe ofereçam o que é você. Cabe a responsabilidade de procurar e encontrar.